Música Olá, eu sou Renata Corsini e você acompanha agora o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União é responsável pela fiscalização das contas do governo. É uma espécie de xerife das verbas federais. Além disso, também pode abrir processo administrativo disciplinar em caso de descumprimento da legislação. No ano passado, por exemplo, 550 servidores foram demitidos por corrupção. O ministro Torquato Jardim detalha para a gente outras ações da pasta, como o programa Proética. Empresas privadas e empresas públicas voluntariamente se apresentam ao Ministério da Transparência, CGU, para uma auditoria integral. No ano passado, 195 empresas privadas e algumas estatais se submeteram a esta auditoria. É um comitê que avaliou metade do setor privado, metade do Ministério da Transparência e, ao final, 25 empresas receberam selo Proética. Iniciativa semelhante, segundo o ministro Torquato Jardim, também é adotada para as empresas públicas. Não basta punir a empresa privada que praticou ato ilícito, corrupção, do que for, que se organizou em cartéis para participar de licitações. É preciso que, do lado do setor público, também haja uma nova cultura, porque a corrupção é uma avenida de duas mãos. O setor privado não é corrupto sozinho, o setor público não é corrupto sozinho. Há um casamento. Nós temos que quebrar esse casamento, mostrar que esse casamento não vale a pena. A Operação Lava Jato e as outras revelam o ônus que é para o setor privado ter participado disso. Mas houve o parceiro do lado público. Então, do lado público, também é importante criarmos, incentivarmos as estatais a terem seus programas de integridade. Dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Para esclarecer, basta enviar sua pergunta para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. É preciso que você informe o seu nome e a cidade onde você mora. Até a próxima!